Essa árvore está passando batida, essa árvore está praticamente caída. A posição das outras árvores, olha como é que ela está. Essa árvore vai acabar caindo. Vai lá o Romeu na frente. Pode ir? Vai lá um pouco lá na frente. Pode ir, gente. Essa árvore está caindo aqui na praça. Ela está praticamente deitada. Está vendo? Ela está praticamente caída. Olha como é que ela está deitada. O chão já levantou aqui. O chão levantado. Tem que passar de baixo aí ia morrer. Uma hora se ferra na piano. O chão está levantada. Quebra aquele negócio de fiação. Está deitada. A fiação também. Mostra, Jorge. Tudo aqui. Mostra lá a água de lá. Quando a água vai entrar aqui, olha. A água vai entrando aqui. É um pingo no I, é letra. Aí quando ela arrebenta tudo. É mais que tudo vai ficar assim. Já está estufando. Como é que o chão está estufado? Ela vai arrebentar. O pessoal senta do lado de lá. Ela está agarrada nessa quina aqui. Vai entrar na água aqui dentro. A chuva bate forte. O vento bate e ela vai e cai. Olha como é que ela está tombada. Está vendo? Praça primeiro do Maio aqui no Centro de Patinga. Olha como é que já está tudo arregaçado do chão. O povo passa de baixo. Mas pode cair qualquer hora. Qualquer momento. Qualquer momento ela cai. Qualquer momento ela sai pra cair. A água sai pra cair. Qualquer momento. Qualquer momento. No Centro de Patinga passa medo demais. O povo passa por baixo. Não pode. O peso é até pra lá. O povo passa por baixo. O povo passa por baixo. Obrigado.